As iniciativas para celebrar os 50 anos do 25 de Abril já arrancaram em Melgaço. O Solar do Alvarinho acolheu a visualização de um vídeo sobre a liberdade pelos olhos das crianças do Conselho. Arrancamos com dois momentos, um aqui, este com o trabalho extraordinário que foi feito com a escola e com os professores da escola e também com um trabalho que foi feito e que está a patente durante este mês no Museu Memória e Fronteira. Para nós era importante, para nós era decisivo que a escola estivesse neste momento, que a escola participasse nestas celebrações. A escola tem feito um trabalho extraordinário com os alunos ao longo deste ano e julgo que continuará a fazê-lo, dando nota aos meninos do pré-primário até ao secundário, dando nota aos meninos aquilo que foi o 25 de Abril, aquilo que foi a importância da Revolução dos Escravos, aquilo que foi a transformação que esse momento trouxe ao país e que vem até hoje, quando celebramos 50 anos. E era muito importante agarrar-me nessa experiência, nesse trabalho dos professores e trazê-lo também para estas comemorações. Desafiamos os professores, vaciamos a escola, abrimos as portas e fizemos este trabalho de recolha de imagem que permitiu fazer este documentário onde vários meninos, 39 meninos, vão dando nota daquilo que para eles é o 25 de Abril. À sua maneira, com a sua espontaneidade, com a sua leveza, foram-nos uma nota do que é o 25 de Abril. Foi um momento muito engraçado para os meninos que tiveram aqui a ver aquilo que foi o trabalho deles, para os pais e para os professores. Durante este mês, Malgas proporciona exposições, homenagens, conferências e muitas outras atividades para festejar a Revolução dos Escravos. Revolução dos Escravos